Meditação. Tecnologia semente para o desenvolvimento do bem-estar, paz e equilíbrio de uma nova sociedade. A meditação tem sido praticada há milênios pelos orientais e chegou ao acidente mais recentemente, obtendo sua comprovação científica nas diversas áreas do conhecimento. Ela promove estágios de equilíbrio, bem-estar, consciência e paz entre seus participantes. Desde 2012, um ambulatório de medicina integrativa no Hospital Universitário Professor Adiga Santos, da Universidade Federal da Bahia, utiliza meditação e outras práticas integrativas e complementares, obtendo resultados positivos para mais de 500 participantes semanais. O diferencial encontra-se no desenvolvimento da autonomia do indivíduo, baixo custo, bem-estar e diminuição da medicalização. O projeto visa restaurar e promover estágios positivos do ser para que uma clientela submersa em processos depressivos de muita gravidade. A comunidade científica encontra-se preocupada com os índices de suicídio e distúrbios mentais, que atualmente acomete professores e alunos em diferentes cursos e níveis intelectuais. Problemas de saúde mental e dores crônicas têm sido a principal causa de afastamento do trabalho de servidores e de alunos da Universidade Federal da Bahia. Comprovada cientificamente, a meditação promove a liberação de hormônios como a serotonina, que eleva o humor dos indivíduos, podendo ser praticada pela grande maioria da população. Sendo assim, a meditação pode ser declarada como uma tecnologia de caráter implementar e de serviço. O projeto pretende atingir o público geral, incluindo deficientes físicos e em situações especiais, e disponibilizará grupos operativos via Skype e outras tecnologias com o objetivo de criar redes para fomentar a prática de meditação e apoio aos usuários. Um projeto já aprovado na Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, intitulado Meditar Alternativa à Medicalização em Saúde Mental, atraiu dezenas de estudantes e professores da UFBA e colaboradores, e precisa de ajuda desse projeto para crescer e se propagar. Vamos meditar! Legenda Adriana Zanotto